Oi pessoal, eu sou Sueli Freitas, hoje pessoal eu vou mostrar um pouco do meu dia aqui na casa dos meus pais e vou mostrar agora eu colocando, eu já fiz o almoço né, era pra não ter mostrado fazendo o almoço né gente mas eu tava tão concentrada nas coisas aqui que eu acabei deixando o celular na bolsa e não peguei agora que eu estou pegando o celular pra vocês, então eu vou colocar o almoço de manhã agora, vou mostrar o que que eu fiz né e eu estou limpando também o chão, já limpei o quarto de Douglas, ontem eu vim lavei a área de serviço aí lavei ali o terrasco também né, então que é a área de serviço, eu lavei a área aqui, uma cozinhazinha aqui e lavei o terrasco, então eu mas Douglas estamos ali, Douglas tá, eu mas Douglas não, Douglas tá colocando ali uma tábua pra nós poder arrumar a mesa pra deixar tudo bem organizadinho e vou mostrar vocês agora gente, vamos lá, desde a enrolação eu vou mostrar eu colocando o almoço de mãe gente olha pessoal, pra o almoço eu fiz esse macarrão aqui, olha só que lindo gente, fiz também gente um feijãozinho de arranca feijãozinho de, é, que vocês chamam aí carioca, só que era pouquinho, sabe aí o feijão tá nadando dentro do caldo mas tá valendo gente, tá muito gostoso e vou mostrar aqui o frango que eu fiz também ó, aprontou agora, terminou de aprontar agora ó o colorau não pega direito no frango, olha só, tá vendo, fica branquinho mas pai disse, escalde, ali eu escaldei, aí está assim o frango bem cozidinho, da hora vou colocar aqui o feijão, ó, feijão de mãe, vou colocar agora o macarrão aqui o arroz com macarrãozinho gente, bem perfeito, da mãe aqui o franguinho mãe gosta da coxa o frango cozinhou demais, hein as verdurinhas panela reabou, viu gente, eu coloquei em um, passou 5 minutinhos cozinhou isso pra passar, mas acho que é porque eu escaldei ó, macarrão é gostoso, é bom a canja então está aqui o almoço de mãe deixar aqui esfriando, deixar aqui esfriar um pouquinho né mãe, deixar um pouquinho esfriando, né mãe tá com fome já olha, tá bem bonitinho ó e a casa aí está assim, ó a cozinha que eu estou lavando parei pra me colocar o o almoço de mãe olha só o quarto eu já arrumei, ó, limpei bem limpinho tá tudo bem limpinho lavei aqui eu lavei ontem lavei ontem todinho até lá fora até lá na calçada na calçada também eu lavei ontem aí, ó, o Douglas está aí colocando... ui o Douglas está aí colocando essa tábua, gente é a máquina que está zoando aqui, ó ó, colocando a tábua pra nós arrumar a mesa tirar essas bagunças pra tirar essas bagunças daí, gente essa é a gambiarra e aqui eu lavei limpei ontem toda aqui, lavei arrumei arrumei, ó, tudo aí, ó lavei parte da cinta com a geral aqui, ó no fogão só faltou ali em cima mas eu limpei direto e a de aranda ali de cima do boi oi mãe, tá gostoso, ó moço? tá tá muito, muito gostoso, oi Douglas macarrãozinho frango e feijão de arranca pessoal, estou aqui limpando, ó, já postei um bocado da água, vou jogar mais um, enxaguar e enxugar e aí e aí e aí e aí e aí Prontinho, pessoal. Aternei aqui a cozinha. Vamos botar agora o nosso almoço. Vem aí. Sai do medo. Aí, peraí. Sai do medo na internet. Sai do medo na internet. É para não... Não espalha muito. É para não espalha muito, aí você pode ir. Aí vai mexer no copo. Quero não ver. Farinha. Aí, gente. Vai botar farinha peneirada. Puxou calçada. Puxou calçada aonde? No guindaste. Com guindaste. Ah, conseguiu. É, puxou calçada com guindaste. Essa farinha lá é mais grossa do que é que vende lá em Maria. Foi onde vai funcionar? Não, essa é da feira. Que aí? Jê, 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 jê. Olha só se arranged né. 한ê... E aí, dá 2, 20 de novo? 5 reais, ó. Tá bom, 5 reais, ó. Tá bom, acaba de estar vendendo um chum metacolato. Eita, vamos comprar um. Ai, não. Aí, acabou de estar vendendo um chum metacolato. Pois, contra. Se você quer jumento, cumpre. Não? Quer jumento, cumpre. Ó, tá gravando, né? Dê 10 reais aí, vem. E olha. É tua precisão. Eu também tô. Se eu não vou lá, 10 reais, eu vou ficar doente o dia todo. É sério. Não quer? Não, a gente não der a água. Não, mas eles cabos não. Não, os cabos não foi feio. Ai, comei bocha. Não, não. Eita. Tchau. Os cabos não foi feio. É, com... Os cabos não fez nada, não, Jair. Não pode se dizer, não, não. Gente, tá gostoso, viu? É coisa. Vamos comer. Bota aí pra mim, amor. É? Vamos ir louvando, já vai chegar. O que é isso? Eu não sei o que está lá. Você nasceu. Nasceu um fone. Senhora. Na mesma idade. Na mesma idade, né? Eu sou do YouTube. Você é de YouTube também. Você é de YouTube? Eu não sei o que faz. Eu sou de Julho. Pode arrochar feijão. Não pode arrochar feijão não. Porque não tem montão não. Arrocha na farinha. Não tem pé não. Não tem pé aqui não. Não botei não. Se eles não gostam, eu gosto. Já comeu aí. Chega, senta aqui. Aí, ó. Aí, comezinha da hora. Ah, come. Senta, come aí. Senta, aí, come. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.